Olá, está no ar o De Cara com a Imprensa. Muito obrigado pela sua audiência, agradecendo a você pela permissão de entrarmos aí na sua casa através da TV Beltrão há 10 anos, sempre com você. No programa de hoje eu vou conversar com a Edna Faust, que lidera o movimento Vem Pra Rua, aqui em Francisco Beltrão, e vai nos trazer números da Câmara Municipal de Vereadores, da legislatura anterior e dessa. Alguns números que são importantes para que você, telespectador, conheça daqui a pouco, depois do intervalo. Fica conosco. Em Francisco Beltrão, conte com a farmácia Brasil Popalar, onde todos os medicamentos têm desconto e atendimento farmacêutico o tempo todo. Venha você também para a Brasil Popalar e economize na Rua São Paulo, em frente à entrada de ambulâncias do Hospital São Francisco. Farmácia Brasil Popalar, a farmácia do povo brasileiro. Nos 50 anos da Tic Tac, você compra e concorre a 50 prêmios para a sua casa. Além disso, todo mês tem sorteio de dois vale-compras no valor de 500 reais. 50 anos, 50 prêmios. Vem comprar e ganhar. Na Tic Tac. Já estamos de volta com o De Cara com a Imprensa, agradecendo a você pela audiência, pelo carinho. Muito obrigado por nos deixar entrar aí na sua casa, nos permitir entrar na sua empresa, sempre com um assunto importante, com um destaque aqui na nossa programação, De Cara com a Imprensa, pela TV Beltrão, há 10 anos, sempre com você. E no programa de hoje nós conversamos aqui com a Edna Faust, que lidera o movimento Vem Pra Rua, em Francisco Beltrão, e trouxe aqui vários números, não é, Edna, sobre a Câmara Municipal de Vereadores, da legislatura passada e desta. Alguns números que, além de serem conhecidos pela população aqui, por outros veículos de imprensa, precisam também, de certa forma, serem explicados. Primeiro, agradecer pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu agradeço à TV Beltrão pela oportunidade de aproximar dos beltronenses, para que eles entendam um pouco mais o que acontece na Câmara de Beltrão. Nós fizemos um estudo sobre os gastos da Câmara, usando o portal da transparência, que são dados que deveriam estar fáceis, mas nem sempre estão. Então, nós conseguimos compilar essas informações úteis, para ver o quanto eles gastam em diárias de viagens, de cursos, quanto eles gastam em homenagens. Gastos, às vezes, necessários e outros nem tanto, né? Alguns são necessários, mas poderiam ter sido melhor investidos. E, se a gente pegar um exemplo de, na sala de recepção da Câmara, foi comprado uma televisão de 32 polegadas em janeiro, custou R$ 1.600,00, para quem vai ficar esperando falar com o vereador, precisa de uma televisão. Se tiver ligado na TV Beltrão, está tudo bem. Boa ideia. E foi comprado um crucifixo, uma bíblia de letra grande, isso é mais R$ 200,00. Então, você começa, à medida que nós fomos fazendo o estudo, os valores aumentavam muito. E, também, isso levou uma média de três, quatro meses de estudo. E, quanto mais passava o tempo, mais viajavam para fazer curso. E, aí, foi surpreendendo. Esses são importantes a gente dizer, mas é importante, também, que se diga que a Câmara Municipal de Francisco Beltrão economiza dinheiro dentro daquilo que pode gastar. Ela pode gastar um percentual de 7%. devolve parte desse dinheiro ao município, para a Prefeitura administrar, como achar melhor. Isso é importante a gente registrar, também. No entanto, alguns gastos, como esses de cursos, são absolutamente desnecessários. Nós vamos chegar nesse ponto. Mas, antes, eu gostaria que você nos dissesse, e dissesse aqui para quem está nos acompanhando, quanto ganha um vereador em Francisco Beltrão? Quanto ganha o presidente da Câmara? Como é que é a questão salário? Eu vou arredondar. O vereador ganha 5.800 e a presidente ganha 7.600. Então, é um valor, já, para quem não precisa ficar o dia inteiro na Câmara, ele é um valor muito bom. E, só fazer mais um adendo ao que você falou agora, esse dinheiro que a Câmara devolve, ela deveria, poderia até pegar 7%. A Câmara de Beltrão, ela pega 1,8%. Isso representa, por ano, 4 milhões e 500 mil que vai para a Câmara, para ela poder pagar... As despesas, né? Funcionários, o funcionamento. Isso. É um valor, para alguns, é baixo. E a Câmara sempre fala, nós somos a que mais economizamos, nós devolvemos dinheiro. Mas, é importante lembrar que ela é obrigada a devolver esse dinheiro. Se ela não gastar, ela tem que devolver. Então, quando a Câmara de Vereadores devolve, não é porque ela é querida. Existe uma lei. Ela segue a lei. Parabéns por essa atitude. Mas, por outro lado, não dá para dizer que é a única que faz isso, é a que mais devolve. É obrigação. Isso é, no mínimo, obrigação da Câmara. Isso. Agora, 5.800 e 7.600. Isso. Pergunto eu a você, inclusive, o fato que foi polêmico, a utilização de telefone celular pago pelo município ou pago pela Câmara. Nesses valores aí, alguns vereadores utilizam esse móvel, né? Esse telefone móvel, né? Para falar da licitação dos celulares, é importante entender o começo. Tá. A presidente da Câmara, a Elenir Maciel, ela tem o poder de tomar algumas decisões, como presidente. Então, ela pôde abrir a licitação dos celulares. Os vereadores não votaram se eles queriam o celular ou não. Foi aberta a licitação, vieram os celulares, pediram quem quer celular. Alguns já desistiram e hoje nós temos apenas 5 vereadores que têm celular. A Elenir Maciel, a Lourdes Pazini, o Dili, o José Carlos Kinnipoff e o Rodrigo Inhoato. Dos 13, apenas 5 usam. As contas de celulares, a última deu 1.500, a anterior deu 1.800. Dos 5. Dos 5. E a outra deu 1.900. Tem acontecido ligações para a DDD desses celulares. Afinal, o que eu ouvi era assim, nós precisamos de um celular para atender as pessoas de Beltrão. Mas tem ligações para outras cidades, a partir do celular dos vereadores. E também tem dois celulares com funcionários. Então, hoje, mais da metade está sem o celular. E se você considerar o valor do salário deles, daria para pagar um plano de celular? É bem possível. Em relação a outros números, né? Números, por exemplo, de cursos. No começo da legislatura, no começo do mandato, é natural e até razoável que alguns vereadores, aqueles especialmente que não têm experiência na vida pública, se utilizem de diária, se utilizem de pagamentos de cursos até para entender melhor a função. Porque uma coisa, Edna, e a gente está de fora, imaginar como é. Outra coisa, se há de concordar comigo, que é estar lá. E você precisar do conhecimento para isso. Tem, inclusive, áreas diferentes. Tem professores, tem engenheiro, empresários, enfim. Precisam conhecer da função. Pois bem, começo do mandato, normal. Até razoável, a gente entende que seja gasto certa quantia com isso. Quanto foi gasto nessa legislatura e quanto na legislatura passada? Eu queria que você esmiuçasse um pouco esses números para quem está nos vendo. Nos últimos anos, nos últimos três anos, foi gasto em cursos. Quando eu falo curso, é inscrição para o curso, diária e o transporte. Então, foi gasto 172 mil em cursos. Aí, o que é por ano? Em 2015, foi gasto 41 mil. Em 2016, 63 mil e 200. E esse ano, até junho, 68 mil. Nós já gastamos mais do que o valor do ano passado. Agora você me disse, ah, os vereadores novos fazerem cursos. Eu vou pegar um curso que foi no dia 7, 8, 9 de junho em Chapecó. Quem foi? Foi o Rodrigo Inhoato, a Lourdes Pazzini e o Dili Tonelo. Somando, este curso representou para a Câmara 6.674. Aí, você vai ver a programação do curso. Lá diz que o curso, na quarta-feira, foi das 17h15 às 18h15 para esclarecer as normas e os regulamentos do evento. Uma hora, quarta-feira. Na quinta, dia 8, era das 8h às 13h. E na sexta, dia 9, era das 8h às 13h. Então, tem que escolher melhor os cursos, né? Esse é um curso que poderia ser feito num dia só. Também, observando... E qual era o tema central do curso? Ah, é um nome bem esquisito. Vamos lá. O tema do curso é O princípio constitucional de eficiência imposto a todos os que atuam na administração pública e o poder fiscalizador do legislador municipal. Aí, eu pensei, bom, vamos ver assunto por assunto. Vejam que nós temos um vereador novo e dois vereadores antigos, considerando que o DILI fez muito curso mesmo, nas gestões que ele participou. Era sobre direitos e deveres dos servidores públicos, o regime jurídico dos servidores públicos, por que o servidor público não tem FGTS, maneiras de ingressar no serviço público, estágio probatório e efetividade, estabilidade. O servidor público concursado pode ser exonerado? Direitos, vencimentos, férias, décimo terceiro, e deveres, que é pontualidade, urbanidade e obediência às ordens superiores. Esse é o curso que os nossos vereadores fizeram. Aí, eu pergunto, esses vereadores que já têm bastante experiência, será que precisariam desse curso? A hora que a gente vê, é informação básica demais. Esse curso... Nesse caso, dois vereadores reeleitam mais de uma vez, inclusive, não é? Isso, custou R$ 6.674,00. E se a gente lembrar, só em diárias de cursos e viagens, o DILI que fez esse curso, ele ganhou R$ 34.720,00. Em que período? De 2013 a 2017. R$ 34.000? R$ 34.000. De diárias também... De 13 a 17. Isso. R$ 7.000 por ano, mais ou menos. É, se nós formos olhar quem mais recebeu diária de 2013 a 2017, nós chegamos a cinco pessoas. DILI Tonelo, R$ 34.700. Paulo Gross, R$ 27.300. Tupi Prolo, R$ 16.200. Lourdes Pazzini, R$ 14.250. Elenir Maciel, praticamente R$ 12.000. Tem que lembrar que, claro, se tiver um gasto com diária de hotel, alimentação, mas há uma sobra muito grande. Se nós lembrarmos que, se for fazer um curso em Curitiba, a diária é R$ 1.440,00. Aí eu peguei um hotel perto da Avenida Batel, em Curitiba. Área nobre, tá, Capitão? Hotel Confiance, R$ 180 a diária, duas diárias. Então, mais alguma taxa, vamos pegar os R$ 400,00. Sobra R$ 1.040,00 para se alimentar. Sobra muito dinheiro. Então, fazendo esse estudo, a gente espera que algum vereador apresente algum projeto ou para reduzir as diárias, ou para trabalhar com nota. Reembolso, só recebe o que você apresentar nota. O que seria razoável e justo, né? É muito mais coerente, né? Porque se você vai à capital, ou seja, para visitar os parlamentares na Assembleia Legislativa, por exemplo, que eu sinceramente penso não seja a função do vereador, a função de um vereador é realmente fiscalizar o município, fazer atuações e projetos para o município, fiscalizando o executivo, sobretudo, que essa é uma das principais funções, acompanhar para e passo a administração pública municipal. O vereador não tem que buscar emenda parlamentar, não tem que buscar nada em Brasília, tem que fiscalizar o seu município, os seus munícipes, que o elegeram para fazer esse trabalho. Porque não dá para todo mundo ir lá fiscalizar a prefeitura. Agora, o vereador representa determinada parcela da prefeitura, do município, para fazer isso. E não adianta os vereadores compararem, quererem que nós comparemos, eles dizem, ah, mas o secretário municipal recebe mais de telefone, o salário é maior, a diária... São casos diferentes. Vereador é vereador, você é vereador, você está vereador, você está vereador porque você é o mais próximo do povo. E não é para viajar para Curitiba. Então essa é uma das contestações, para que um carro tão bom para fazer curso em Curitiba, em qualquer lugar? Não, o vereador é aqui, esse é o seu lugar. E, como você bem disse, vereador é para fazer leis e fiscalizar a prefeitura. Agora, ir para Curitiba tem sido muito comum, é incrível, mas aparece, diária para visitar os deputados estaduais da região sudoeste. Se o deputado mora aqui e vem para cá, custa marcar uma reunião aqui? Parece uma coisa boba. Todos esses deputados seguramente têm escritórios aqui, não é? Todos têm. É R$ 500,00 por dia a diária para Curitiba, quase R$ 500,00. Então, por que não fazer aqui? E se o vereador tem uma pretensão de fazer uma carreira política, ele tem que fazer outras ações. Mas não é justo. Eu vejo aqui, teve viagens para a EMATER, para as secretarias estaduais, desde 2013 teve viagem para Brasília, foram visitar ministros, vereadores foram visitar ministros. Teve um evento em Curitiba que foram sete vereadores. E esse evento em Curitiba você vai nos contar daqui a pouco, depois do intervalo a gente precisa fazer uma pausa, só para tomar uma água, e na volta você vai saber quais são esses sete vereadores que foram a Curitiba e qual evento era esse que tinha necessidade da presença deles. É um instantinho, a gente volta já. Nos 50 anos da Tic Tac, você compra e concorre a 50 prêmios para a sua casa. Além disso, todo mês tem sorteio de dois vale-compras no valor de R$ 500,00. 50 anos, 50 prêmios. Vem comprar e ganhar. Quem lê jornal vive novas experiências. Leitor do Jornal de Beltrão tem acesso às notícias da região, do Brasil e do mundo, ficando por dentro de novidades das diversas áreas que influenciam a sua vida. Assinante do JDB recebe, além do jornal mais lido da região, outras publicações e vantagens. Mantenha-se informado. Jornal de Beltrão. Jornal de Beltrão. Esse todo mundo lê. A Dior Center é a única clínica da região que realiza tomografia computadorizada de face para cefalometria 3D e cirurgia ortognática. Clínica 100% digital com tecnologia a favor do meio ambiente e equipe preparada com três radiologistas. Além da radiografia panorâmica e documentações ortodônticas, também presta serviços de tomografia computadorizada Conibim para as diversas especialidades odontológicas, o que auxilia no correto diagnóstico dos casos e aumenta a segurança e a precisão no tratamento. Dior Center. Clínicas em Francisco Beltrão, Ampere, Realiza e Quedas do Iguaçu. Agende agora mesmo o seu atendimento. Em Francisco Beltrão, conte com a Farmácia Brasil Poupalar, onde todos os medicamentos têm desconto e atendimento farmacêutico o tempo todo. Venha você também para a Brasil Poupalar e economize na Rua São Paulo, em frente à entrada de ambulâncias do Hospital São Francisco. Farmácia Brasil Poupalar, a farmácia do povo brasileiro. Estamos de volta com o De Cara com a Imprensa. No programa de hoje nós estamos aqui conversando com a Edna Faust sobre o movimento Vem Pra Rua, que está fazendo um trabalho de fiscalização, não é? É os olhos da população em relação à Câmara Municipal de Vereadores aqui de Francisco Beltrão. E a gente vai agradecendo a você que está chegando agora, que está ligando o seu televisor nesse momento. Obrigado pela sua audiência. Edna, esse trabalho é importante, não é? Porque nem todos, sobretudo a população que tem menos acesso à informação, tem condições de buscar esses números, não é? De entrar no portal da transparência, muito embora, de uns anos para cá, o Ministério Público, a própria Câmara Federal, criou leis que dão acesso à informação. É obrigado. Todo cidadão que queira, tanto da Prefeitura quanto da Câmara de Vereadores, pode chegar e utilizar a lei de acesso à informação, requerer via protocolo a informação que quiser. Sobre licitação, sobre compra, sobre gastos, sobre diária de qualquer servidor público. Cópia de tudo, tem lá um prazo específico, mas a aplicação desta lei. Ninguém pode esconder nada. Não é em Beltrão, é no Brasil todo, em todo o território nacional, em qualquer município. Em Beltrão, o portal da transparência, ele é bom. Funciona bem, né? Com outras cidades. Mas a dificuldade é que você não acha tudo na mesma parte. É como se fosse 10 caixinhas para você chegar numa informação, tem um pouquinho em cada uma. E para cruzar isso. Então, dá para melhorar um pouco mais. Comparado com outras cidades, está muito bom. Mas assim, nós queríamos chegar com uma informação pronta. Por exemplo, nós descobrimos que em homenagens, Vulto Emérito, Cidadão, Honorário, foi gasto R$ 26.900. Só em 2016, foi R$ 10.300. Então, quando tem essas homenagens, as pessoas merecem receber. São pessoas muito boas que receberam. Mas não é função da Câmara. Tem outras entidades que deveriam fazer isso. E nada é de graça. É um valor alto. Também é importante a gente lembrar, falando de diários que a gente estava falando antes, que tem funcionários que recebem diárias. E é um valor alto. Nós falamos antes dos vereadores, então vamos falar da equipe. Nós temos um motorista que de 2013 a 2017, ele ganhou R$ 12.828 de diária. Quem é que trabalha em uma empresa? Ele é servidor como sabe. Ele é efetivo. Isso, ele é efetivo. Mas é natural que se alguém for levar os vereadores, esse também esteja contemplado pelas diárias, né? Nem sempre. Ele foi fazer cursos também de licitação, de processo contábil, porque existe a comissão de licitação. Aí tem que trocar todo ano. Aí entram os vigias, entram auxiliares de serviço geral e eles também viajam para fazer curso. Eu acho um pouco incoerente. Não que é. Porque não é a função da pessoa. Como é que eu vou pegar um curso de contabilidade e colocar para um vigia? Olha, cada um tem a sua função. A lei diz que tem que fazer a comissão de licitação, diz, e nisso eles estão seguindo certo. Mas isso representa muito dinheiro para a gente aqui. Então, em relação ao segundo que mais ganhou de área dos servidores foi o contador, R$ 12.400. A auxiliar administrativa pregoeira R$ 11.700, o advogado R$ 10.500 e a assessora parlamentar R$ 10.018. Em que período? R$ 2013 a 2017. O que se questiona é, assim, quem trabalha num órgão que conseguiria juntar uma diária com tantos valores? Nós estamos falando ainda de um período de quatro anos, é isso? Quatro anos, exatamente. Em quatro anos, cada um gastou algo em torno disso. Os que mais receberam de área foram esses aqui. Por exemplo, esse que mais recebeu são R$ 12.800, quase R$ 12.900, em quatro anos. Em quatro anos. E são coisas que poderiam ser evitadas. Vai fazer um curso de licitação, manda quatro pessoas. Será que eu não posso mandar um? E esse um explica para todos depois? Tem uma outra situação que... Nesse caso, eu sou obrigado, pelo menos aqui, dizer a minha opinião, acho que não é tão gritante. Me chama mais a atenção, e eu dizia já no começo do programa, quando o vereador começa na função, ele fazer curso, tem lógica. Tem até certo respaldo. Entretanto, quando é final de mandato, caso que aconteceu o ano passado, de vereadores que não foram eleitos, ou seja, não haveria a aplicabilidade daquilo que estavam aprendendo no curso para a próxima legislatura, então seria um investimento desnecessário? Nós tivemos o caso do Paulo Grossi e do Tupi, que fizeram um curso em dezembro. Final de mandato? Apagar das luzes? Em dezembro, era o último mês que eles eram vereadores. Aí é sem lógica, né? É... É ilegal. Nós consultamos o promotor. É permitido, mas é imoral. É feio, né? É chato. Isso é tiraçarro do beltronense. Agora, eu espero que tudo isso seja um aprendizado para os beltronenses, que as pessoas percebam isso, participem mais da Câmara, e os vereadores que estão aí, façam bem a sua parte. Essa é uma delas. E não só da Câmara, participem mais da política, de um modo geral. Acompanhem, se informem, vá conhecer. Em quem você votou na última eleição? Não é importante... Às vezes as pessoas não se lembram. Não se lembram o vereador que votou, não se lembram o deputado que votou, o deputado federal, o senador. Normalmente as pessoas lembram do prefeito, do governador e do presidente da república. Ah, nessa eu lembro, porque são poucos. Aqueles que eram aqui em Beltrão tinham mais ou menos 100 candidatos a vereadores. Às vezes a pessoa não se lembra mais. Então é importante você, primeiro, votar consciente, saber em quem está votando. Pera lá. Pensar, né? Não basta ser amigo. A Edna é candidata? Não basta ser amigo. Vamos conhecer a história dela. Onde ela atuava? O que fez? Quais são as ações sociais que ela já promoveu antes de tentar um cargo eletivo? De que forma ela se envolve na comunidade? É importante você conhecer. Saber o motivo pelo qual aquela pessoa está se colocando à disposição para exercer um mandato. Pois bem, depois disso, o voto é só o começo. Você precisa acompanhar o dia a dia dela. Como ela vem te representando. Você confiou nessa pessoa. Você votou nela. Então é importante você saber como ela está te representando. Ora, será que como ele votou nesse projeto? O vereador, a vereadora que eu elegi, o que eu ajudei a eleger. Eu concordo com isso? A maneira como se posiciona. Eu concordo. Vocês podem participar? Devem, não podem, devem. Ou indo à Câmara. Tomar o telefone, ligar para o seu vereador, visitá-lo de vez em quando. Quando encontra na rua, fala, ó, vereador, aquele voto que você deu não é a minha... Eu não concordo com aquilo, sou contrário a isso. Penso diferente. É importante isso. Acompanhar o dia a dia, não é? As pessoas podem participar mais. Olhando a pauta das reuniões no site, você pode mandar mensagem para os vereadores, tanto por WhatsApp como por e-mail. E também, eu acho importante isso, e conversar com o vereador. Você vai no mercado, vai na lotérica, vai abastecer, você passa por um vereador. Ah, encontra. De vez em quando encontra. Mas ele converse, pede que projetos... Nas festas de comunidade. Festas. Que projetos que você já fez? Como que está? Sobre aquela licitação do celular, eu não concordo com o celular. Do carro, achei bom que foi suspensa, porque era um valor muito alto. Então, e quando a gente fala abordar um vereador, não é xingar. Não. É você trocar informação e você direcionar o vereador. Como uma família, o filho, você dá alguns conselhos, você, como eleitor, você pode direcionar e mostrar o que precisa no teu bairro, na tua comunidade, na cidade em geral. Em relação a esta legislatura, são 13 vereadores aqui em Francisco Beltrão. Como é que está, até agora, como são os gastos, comparada com a legislatura passada? Em qual dos itens específicos? Assim, no geral, de forma direta. Eu não tenho essa informação específica, essa análise eu não tenho. Quais os itens você teria? Comparativo com o ano passado. Eu tenho os gastos de cursos, viagens, homenagens, compras básicas, internas, pequenas. Comparado com a gestão, a legislatura passada vem se gastando mais, vem se gastando menos. Os vereadores estão mais atentos, embora algumas ações do Ministério Público, como a suspensão da licitação, por exemplo, do veículo que se pretendia ser comprado, já demonstra que a pretensão de gasto é maior do que talvez da legislatura passada também. A licitação de propaganda chama a atenção. Então, tem alguns itens que, nesta legislatura, demonstram talvez uma tentativa de gasto maior do que da legislatura passada, ou não. Nós precisamos, alguns itens a gente precisa que passe mais algum tempo, mas o que mais chamou a atenção foi cursos. De gastar o ano passado 63 mil, e esse ano 68 mil. Se for nessa proporção, vão gastar 130 mil. E o valor máximo para gastos em cursos é 150 mil, o previsto para esse ano. Tem limite. Tem limite, 150 mil. Eu espero que não chegue, né? Que reduzam, que parem, que pensem um pouco melhor, que façam cursos por teleconferência. Sobretudo porque a fase da economia não é boa, né? Nós não temos dinheiro sobrando, não só na administração pública, na Câmara, mas na vida da gente, na carteira do brasileiro, tem menos dinheiro hoje. Está todo mundo num momento de redução de gastos. Esse dinheiro que a Câmara economiza vai para a Prefeitura, e nós esperamos que a Prefeitura invista bem. Lembra-se que isso é recurso livre, pode ser aplicado tanto no asfalto, quanto no medicamento, na unidade de saúde, na contratação de médico. Recurso livre pode ser aplicado da maneira como o Prefeito achar melhor, como a sua equipe achar melhor. Então, esse recurso que sobra da Câmara volta para o caixa da Prefeitura e pode ser destinado e gasto da melhor forma possível. É, eu percebo que já tem vereadores contando com o dinheiro que eles vão economizar para fazer um centro social, para fazer uma cancha. Já há uma cobrança esse ano em cima disso. Mas a Câmara não está para indicar. Ela faz o trabalho dela, devolve o dinheiro para a Prefeitura e a Prefeitura vai investir. Não existe essa chance de barganha ou de ficar impondo seus desejos como Câmara. A sua parte é fiscalizar. Fiscalizou, devolveu. O dinheiro vai ser bem empregado lá. Continue fiscalizando a Prefeitura. Pois bem, a gente deseja que o trabalho do Movimento Vem Pra Rua continue aqui em Francisco Beltrão. Essa atuação continue porque as pessoas precisam saber, precisam ter conhecimento dos números, sobretudo esses números que chamam a atenção. Nós vamos seguir até o final do ano fazendo esse trabalho. Apesar da intimação que eu recebi essa semana do vereador Rodrigo Inhoato e José Carlos Kinipoff, já estive na delegacia prestando depoimento e dia 22 de agosto eu e um advogado, os dois vereadores e o advogado deles estaremos no fórum porque eles reclamaram de calúnia e difamação por incitar as pessoas a cobrar os vereadores para devolver o celular. Então eu vejo isso como uma intimidação. Mas nós não temos medo. Beltronenses, contem conosco. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Quem tiver dúvidas pode entrar no Facebook. Vem pra Rua Francisco Beltrão. Manda a tua mensagem que nós vamos te responder. Muito obrigada. Edna, obrigado pela sua participação. Vida longa, né? Vida longa e muito trabalho pela frente. Beltrão merece o nosso empenho também. Tá certo. A você, pela audiência, o nosso obrigado. Na semana que vem nós voltamos com mais um assunto importante para a nossa comunidade aqui no De Cara com a Imprensa. Um abraço. Até lá.